E aí galera, não saia do vídeo e quando terminar vai ter o abate de um haracoã já no trajeto, na volta pra casa, beleza? Aguarde aí no finalzinho, tem o abate de um haracoã Bom dia meus amigos, cerrando mais uma caçadinha meus amigos Também seja tudo bem-vindo ao canal Fiat de Conexão, mais uma vez encerrando essa caçada E a PCP tá aqui, a T-Rex, hoje eu trouxe o Scópica no Snap Carcará, dei uma reformada nele Meus amigos, pintado no bicho aqui e vim estranhar pra tá usando os dois, né? E aí galera, eu tô aqui na Turcaiazinha Rapaz, eu fiz uma bate de um juratinho aqui que eu vou lhe falar um negócio Coisa de doido mesmo Não teve como nem eu filmar não, porque não dava pra fazer visado Eu atirei só apontando pra lá mesmo A Juratinho chegou aqui, moçada Eu tô aqui na Turcaiazinha sentada, ela veio voando daí E sentou bem nesse pauzinho aqui, ó Nesse pauzinho que tá bem aqui assim Deve ser esse garrancha aí, ó Tá dando cerca de um metro e meio, dois metros no máximo Que tava me vendo e eu esperei ela voar pra seve, ela não foi, ficou e ficou e já tô indo embora aqui Eu fui tirando a carabinha devagarzinho e fiz o abate dela Vou pegar aqui pra vocês verem Não fiz ponto, não fiz nada, não teve nem como filmar Queria mesmo dar um headshot nela lá na serra, mas não foi É isso aí galera, a aventura foi boa, ainda consegui abater o Nambu, tô indo pegar lá pra vocês verem Os milho porém já tão grande Olha aí meus amigos, a distância que ela bateu essa Juratinho Aqui a Turcaia, ó Se eu abrir os braços aqui, ó, alcanço Dá um metro e pouco Mas infelizmente Consegui garantir o frito, tá aquela no chão Mirei aqui Soquei fogo, não deu de fazer aquela filmagem não, mas Fui um tirozão top aqui no Tonco do pescoço aqui dela aqui Então é isso, garantir o frito Agradecer a todos que nos assistem, muito obrigado De coração, compartilhe com os amigos Inscreva-se no canal que ainda foi inscrito, beleza? Pra dar aquela força, deixe seu like, também é muito importante Aqui é 12 metros, essa serva aqui ela é 12 metros Apenas eu tô caindo, tô dando um dó de desconto A imagem não ficou melhor ainda hoje por causa que Como vocês virem, o milho tá meio grande, atrapalha um pouco Mas graças a Deus, a Nambuzona tá aqui Pronta E a Jureti não foi pra se filmar A Nambuzona tá aqui pronta, graças a Deus A Nambuzona tá uma beleza, galera Então a gente tinha feito uma bala de assura aí numa fêmea dessa aqui Então é isso, meus amigos O chumbuzado foi Slug Rex, 20 grams Beleza? Tá parada, carabina, PCP, T-Rex aí Testado é provável Olha aí, ó Frangona Nambu aí Aqui é a Jureti zona aí que veio de bandeja aí pra gente segurar o frito Graças a Deus Estou muito satisfeito Vai encerrar esse vídeo Foi só um vídeozinho pequeno que a gente fez aí Então é isso aí, galera Salve todos aí que nos acompanham Pra não falar nome de todos, né Que fica muito demorado E só tenho uma grada de cada um de vocês E valeu, moçada! Cuida, meus amigos Encerrando mais uma caçadinha, meus amigos Felizmente já tinha encerrado, né Mostrar aqui pra vocês que eu ainda consegui fazer o abate ainda No percurso, no trajeto, né No trajeto da viagem Aí a gente ainda fez ainda um abate Aqui tá o cafezinho Eu tô aqui na casa de farinha aqui com os parceiros E tá aí, ó Resultado de hoje Fui a apetite de pressão aí Conseguiu fazer o abate da Jurutico Mas já mostrado pra vocês Surinona aí, ó E essa baita de Aracoã, meus amigos Aracoãzão macho aí que Topado, galera Hoje foi feito garantido Graças a Deus, moçada Gargantando do bichão aqui, ó Tinha bastante, moçada Mas o bicho brabo aí Eu espantei um monte Ainda consegui efetuar um disparo ainda Fui feliz, meu disparo Graças a Deus E chamei a remédia dando na mão mesmo Que eu tava sem a caixinha E as outras não vieram Mas é isso aí, ó PCP de Rex Testado é provado Disque Aracoãzão Corre, corre se não acertar, meus amigos Isso aí é o certo Vê se ela aguentou O slugzão do Rex aí De vinte iguens No pano na costela Aguentou nada, moço Aguentou de jeito nenhum Então é isso aí Chama Tchau